Eu acho que a gente comentou no relatório semanal de duas ou três semanas atrás disso, que foi quando eu comecei a falar contigo de não utilizar mais somente a dominância do BTC para medir a eventual entrada de um ciclo de baixa, de um bear market mais pesado, mas sim englobar as stablecoins e a Ethereum junto. Então eu não sei como está esse percentual agora, mas a gente via a estabilidade da dominância do Bitcoin, que chegou em quase 50% nesse ciclo, mas agora está em 42%, 43% está nessa margem, que é baixa historicamente. Só que se você pegar e somar Ethereum, que está sendo tido como um ativo seguro, ou pelo menos com um bom risco retorno, mais as stablecoins, isso já abrange quase 80% do mercado. Então eu acho que usar a métrica da dominância só do Bitcoin já está um pouco defasado, visto a utilidade que a Ethereum tem apresentado. E eventualmente, com o desenvolvimento do mercado, a gente pode colocar uma ou outra aí, quando começar a se destacar. Acho que não tem como trazer outras L1s, trazer uma Cardano, uma Avalanche, uma Solana para essa métrica, porque eu acho que não estão lá ainda, mas a gente vê esse conjunto de ativos seguros com aumento de percentual de dominância.